Você sabe que construir é um negócio meio complicado, tem muita coisa pra gente se preocupar, não é verdade? Agora, se você quer construir uma cidade litorânea, uma casa de praia mesmo assim, você pode elevar o nível dessas dificuldades, porque realmente é muito mais complicado. Tem dificuldade aí com mofo, oxidação e até mesmo problemas aí com a estrutura da sua casa. É tanta coisa que eu nem te conto. Ah, mas agora você vai contar sim, meu filho, sei onde você mora, eu vou aí, hein? Tá bom, fica comigo no vídeo aqui até o final pra você saber tudo que é necessário pra construir uma cidade litorânea sem dor de cabeça. Fala, pessoal, tudo bom? Construir uma casa de praia não é fácil, são muitas preocupações que a gente tem que ter. Desde rachadura, fragmentação do concreto, armadura exposta, oxidação, não só aí da estrutura, né? Mas também de esquadrias, danos no seu piso, mofo de modo geral e até mesmo uma casa afundando no terreno, sabia? Misericórdia, o clima até pesou aqui, vou nem dormir depois de um vídeo desse. Fica tranquilo, meu jovem. E vocês planarqueiros também, porque esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes, eu quero pedir a sua ajuda aqui, por favor. Não esquece de deixar aquele joinha, aquele like. Isso faz esse vídeo chegar pra mais pessoas aqui no YouTube. E se você puder também se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, eu te agradeço de coração. E ativa o sininho também, tá, pessoal? Porque senão pode ser que o YouTube não te entregue os próximos vídeos, tá legal? Mas vamos lá, pessoal. Por que é tão difícil construir na praia? Porque você tem várias coisas assim, como umidade, vapores, amarizia, tem a qualidade do terreno. Tem muitos locais que tem um terreno mais arenoso, que não é tão legal. Mas não quer dizer que seja impossível ou que você não possa prevenir todas essas coisas. Só deixando claro que nesse vídeo, pessoal, eu vou focar na parte de construção de uma casa num local litorâneo. Se você quiser que eu faça um vídeo depois sobre decoração de uma casa de praia, num local assim, com esse estilo, que você acha mais legal, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, falando mais de acabamentos e tudo mais. Mas vamos tirar o elefante da sala aqui. Qual é a principal causadora aí dos problemas numa casa de praia? Bora, fala o nome dela aí que eu quero saber. É a Marizia, jovem gafanhoto. Ela carrega diversos compostos químicos, assim, que vêm, né, da água do mar, que tem ali uma concentração de sais que vão danificando a nossa casa, oxidando vários elementos metálicos. É muito comum você ver a durabilidade, por exemplo, de uma TV, de um ar-condicionado, ser menor numa casa de praia. Então toma muito cuidado com o material que você vai utilizar pro seu portão, pra sua janela, pras dobradiças e até das maçanetas da sua porta. É importante você evitar ferro porque ele realmente acaba se danificando com muito mais facilidade. O ideal é você trabalhar ali com aço inox ou até mesmo com alumínio, que é uma boa opção. Ah, então se eu quiser fazer uma casa com estrutura metálica, nem pensar. Nada disso, pode sim, só que você tem que ter os cuidados necessários pra isso. Essa estrutura precisa ser galvanizada e pintada, ou até mesmo jateada e pintada. Tanto que você vê aí porto, você vê ali containers, né, que são utilizados aí em locais litorantes, que eles aguentam a marizia tranquilamente. Você também pode construir uma casa com steel frame, que tem aquela estrutura toda de aço, sabe? O que acontece é que ela recebe ali uma galvanização, que é uma proteção com zinco por cima daqueles perfis que vão dar a resistência que ele precisa. Obviamente que existem normas pra espessura dessa proteção, e aí sim, a empresa ou o profissional que você tá contratando, eles vão te orientar sobre isso. Mas pode construir sem problema nenhum, tá? As esquadrias da sua casa, geralmente as mais utilizadas, são as de madeira. Mas mesmo que você utilize a madeira, e até na estrutura, e em alguns outros pontos da sua casa, que seja na praia, você precisa entender que vai precisar sempre de manutenção frequente. É um espaço ali, por conta da marizia, que é muito mais agressivo. Então assim, tem que fazer o selamento, passar verniz, enfim, com certa frequência. Agora, se você quer colocar um tipo de esquadria que é muito boa pra esse espaço, geralmente é o alumínio e o PVC. E essas janelas de alumínio, elas podem ser de duas formas. Você tem ali com pintura eletrostática, e você também tem as anodizadas. Esse modelo que é anodizado, procura o modelo A18, que ele é mais indicado aí pra regiões litorâneas. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esquadrias. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição, tá bom? Já nas estruturas mais comuns, né, as convencionais da nossa casa, que são aquelas de concreto armado, ela tem ali o concreto por fora, mas por dentro nós temos a armadura, que geralmente ali é metálico, né? Tem aqueles vergalhões que você conhece. O problema é que se você tiver algum ponto exposto ali, que pegue ali uma oxidação naquela armadura, ela vai se expandindo, indo pro restante, assim, da sua estrutura, podendo ter ali uma dilatação, ficando exposta e oxidando ainda mais. O problema é que isso pode sim comprometer a resistência que ela tem ali, e também comprometer a sua casa, gerar risco pra você e pra sua família. Por isso que nós temos que criar uma forma de proteger essa armadura que tá ali dentro, tá bom? Se fosse a armadura dos cavaleiros do Zodico, isso não acontecia. Tá, e um ponto que eu concordo com você, com exceção do escudo do Shiryu. Mas vamos lá, como é que funciona essa proteção da armadura, né, do concreto armado que nós temos? Existem normas, tá, pessoal, que eu não vou me aprofundar aqui, porque vocês sabem que o foco do canal é falar com pessoas leigas, quem contrata, arquiteto, engenheiro e tudo mais. Mas essas normas, elas determinam meio que um nível, um grau de agressividade que precisa de proteção. Por exemplo, você tem construções em locais urbanos, que tem um nível ali de agressividade menor. Agora você tem construções que são em cidades litorâneas, que a agressividade é maior do que essa. Já tem outros que são mais agressivos ainda, que recebem ali respingos de maré. Por exemplo, um pier, alguma coisa do tipo. E pra cada grau de agressividade, a norma determina uma espessura de concreto a mais ali, pra proteger essa armadura, que varia ali, pessoal, de 30, 35 milímetros, até 45, 50 milímetros pros locais mais agressivos. Não se preocupe que isso aí, o seu engenheiro calculista, ele tem que especificar no projeto pra você, tá? A sua equipe de obras só tem que seguir o que tá ali no projeto direitinho. Além disso, esses níveis, né, de agressividade, eles não determinam só a resistência e a espessura, não. Eles também determinam ali a relação de cimento e água, pra você controlar, dosar, né, pro seu cimento ali, pro seu concreto ficar cada vez menos poroso. Ou seja, menos suscetível a ter a penetração ali de água, de marizinho, o que quer que seja. Também é importante que na hora da concretagem, seja feita ali a vibração correta do concreto, pra não ter nenhum risco de criar aqueles pontozinhos de falha na sua concretagem. Nós chamamos isso aí de bicheira. É onde fica ali uns buracos aparecendo na sua armadura. Obviamente que isso aí vai oxidar com muita facilidade. Você também pode adicionar ao seu concreto alguns aditivos, principalmente aditivos plastificantes, que vão deixar o seu concreto também menos poroso. Mas além de tudo isso, vai ter a parte de impermeabilização, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas aí você pode estar se perguntando, será que não dá pra colocar alguma outra coisa nessa armadura aí que não seja essa parte metálica? Não sei. A resposta é sim. Dá pra utilizar o vergalhão de fibra de vidro. Não é todo mundo que conhece ele, tá? Mas ele é bem mais leve e é até mais resistente e não oxida com essa questão toda aí da marizia. A fibra de vidro, ela é um material muito legal. É reciclável, é mais resistente ao esforço de tração do que a própria vergalhão aí de aço. São muito mais leves e isso aí facilita um monte de coisa na sua obra, desde a estocagem e até mesmo o peso da sua construção. Por não apodrecer, né? Costuma ter uma vida útil maior e gerar menos manutenção e menos gastos pra você. Ah, então pronto. É só trocar por esse negócio aí. Então que dá tudo certo. Pronto. Acabou o vídeo. Show de bola. Nada disso, meu jovem. Uma barrinha vermelha aqui, ó. Não acabou o vídeo, não. Tem um monte de coisa pra eu te falar ainda. Primeiro que ela é mais cara, tá? Obviamente que você tem que pensar que ela vai trazer vários benefícios pra você, mas a nível de preço o valor é mais alto sim. Outra questão é a deformação desse material. O aço, por exemplo, quando ele começa a deformar, ele vai apontando-se na sua parede. Você vai vendo umas trincas, alguma coisa assim, que dá tempo de você chamar um engenheiro, pra fazer uma correção, fazer ali um cálculo, um reforço estrutural. Já a fibra de vidro, só em casos, né, pessoal, de sobrecarga e que a casa não foi bem calculada, não foi bem projetada, ela não se deforma sim, tá? Por ela ser mais resistente, ela não vai apontando quando tem alguma falha, né? Ela vai romper e ponto. Como eu falei, é claro que se ela não for bem calculada, tá? Falando em cálculo, por ela não ter muitas normas aqui no Brasil, muitas vezes os engenheiros calculistas, né, eles têm que utilizar normas de outros países. E aí eles têm que utilizar algum fator de correção no cálculo e tudo mais, e muitas vezes não é tão simples assim. Outra limitação que ela tem é que você não consegue dobrar essas peças na sua obra, ela já tem que vir dobradinha pra você. O que não é nenhum problema, né? Mas querendo ou não, acaba sendo uma limitação, dependendo do tipo de obra que você tem. Que você não consegue fazer ali no canteiro, já tem que vir prontinho pra você usar. Outro erro muito grave, que muitas pessoas que moram em cidades litorâneas acabam fazendo aí, e acabam tendo grandes problemas na casa delas, é a utilização de areia do mar pra construção. Ué, por causa de que não pode, gente? É areia do mesmo jeito? Não é não, jovem gafanhoto. A areia do mar, ela tem cloreto de sódio. Que acelera a degradação e a oxidação do aço. Então tudo que eu te falei até agora no vídeo é pra proteger, né, a sua armadura ali dessas ações externas. Se você utilizar esse tipo de areia, você vai fazer esse problema acontecer de dentro pra fora. Só a título de curiosidade aqui pra você, já que a gente tá falando de areia, nós não podemos utilizar nem areia de deserto, pra você ter ideia. Por mais que ela tenha ali menos cloreto de sódio, o atrito dela ali com ventos constantes e tudo mais, faz com que esses grãos, eles sejam ali com algumas arestas e as pontinhas mais arredondadas. E isso não dá a aderência correta ali que o concreto precisa. A areia que geralmente nós utilizamos são de rios, lagos, lagoa doce, enfim. Porque elas têm ali um formato do grão que é mais indicado. E eu não sei se você sabe, mas eles têm vários tipos de areia. E cada uma delas aí são utilizadas pra uma coisa específica na nossa obra. Eu vou dar uma resumida aqui só pra te ajudar. Fica tranquilo que não é difícil. Ah, meu filho, fala o que você quiser. Eu vou ter que ver o vídeo de novo mesmo. Me perdi no negócio da janela de alumínio que você falou lá. Fica tranquilo, meu jovem. Depois você assiste o vídeo novo se você precisar. Vamos lá, pessoal. A areia tem uma diferença na sua granulometria. Ou seja, o tamanho ali dos grãos que ela tem. A areia fina, ela é utilizada pra acabamentos do reboco interno da sua parede. Ou seja, se você vai passar uma massa, uma pintura na parede, é o tipo de areia que você tem que utilizar. Já a areia média, ela é utilizada mais pra argamassa. Pra você colocar ali um assentamento de blocos, de tijolos, ou até mesmo pra você fazer um chapisco. Ela pode ser utilizada em alguns outros casos, tá? Mas aí é uma coisa à parte. Vou focar aqui no uso principal dela. Já a areia grossa, ela é utilizada muito pra fazer o quê? A concretagem e também pra fazer contrapiso. E além dessa granulometria, nós temos três tipos de areia. Nós temos a areia lavada, nós temos a areia usinada e nós temos a areia reciclada. Meu pai do céu, muita coisa pra lembrar. Vamos lá. A areia lavada é a mais comum e a que provavelmente você mais viu aí na Constituição Civil. Depois que o material sólido, ele é extraído, ele é separado da água ali através de um processo de decantação. Em seguida, ele é peneirado, onde você tira ali pedras, restos de vegetação e tudo mais. Já a areia usinada, também conhecida como areia industrializada ou areia de brita, pode substituir essa areia lavada sim. Ela é feita ali de britagem de rochas. E por fim, nós temos a areia reciclada. Que como o nome diz, ela é reciclada aí de materiais, de demolição. Só que ela pode encontrar com algumas partículazinhas de cimento ali no meio, tá? Elas costumam ser bem mais baratas, mas são mais utilizadas pra assentamentos de alvenaria, vedação, calçadas, contrapisos, revestimentos. Viu só, meu jovem? Nem foi tão difícil assim. Ah, tá bom. Vem aqui escolher pra mim, então. Nossa, que grosseria. Vamos continuar o vídeo aqui. Eu, hein? E a marizia, pessoal, ela nem é tão agressiva assim em relação à alvenaria em si. Por exemplo, ao bloco de cerâmico ou bloco de concreto. Mas ela pode ser agressiva, assim, ao seu reboco, ao argamassa, ao revestimento que você tem na parede. Pode ir criando microfissuras, trincas, que vai entrando água, que sim, vai afetar a sua parede, vai afetar a parte interna da sua casa. Então, além de tratar a sua fachada de impermeabilizar, nas paredes internas, o indicado é que você utilize ali uma tinta acrílica, uma tinta epóxi ou tinta emborrachada. No caso, se for passar massa, pode ser massa corrida nas áreas secas e a massa acrílica nas áreas úmidas, inclusive no forro de gesso, tá? Por exemplo, dentro de um banheiro, alguma coisa assim. Você também pode utilizar o gesso liso ou o reboco de gesso, mas ele precisa ser hidrofugado nesses casos. As telhas que você utilizar também podem ser impermeabilizadas. Você tem pintura emborrachada, também tem proteção à base de silicone que é feito. Evita aquelas telhas metálicas, tá? Porque elas vão oxidar com muita facilidade, a menos que elas sejam galvanizadas, tenham um tipo de pintura e proteção, como eu falei mais cedo pra vocês. Inclusive, tem um vídeo sobre telha sanduíche ou telha termoacústica, se você quiser dar uma olhadinha. Tá aqui em cima no card, aqui na descrição também. Outro fator muito importante que você tem que se preocupar em regiões litorâneas é a qualidade do seu solo. É muito comum você encontrar um solo mais arenoso. Inclusive, tem casos famosos, assim, de prédios que ficaram meio tortos, né? Que afundaram e tudo mais. Por isso que é muito importante que você faça um estudo de sondagem, que é quando você faz um furo no seu terreno pra você encontrar onde que tá o solo mais firme. Pra você saber qual tipo de fundação que você tem que fazer, se é uma fundação rasa, se é uma fundação profunda, pra você evitar o problema do recalque. É o quê? O terreno tá de deboche? Não, rapaz. Recalque é quando a sua construção vai ceder mesmo, seja pros laços ou seja a casa toda. E isso gera um monte de problema, né? Rachaduras e problemas sérios aí pra você. Se o seu terreno é muito úmido, às vezes você vai ter que fazer uma drenagem. Se for uma cota muito baixa, ou até mesmo se ela tá perto do mar ali, que tenha risco de alagamento, talvez seja interessante você pensar nessa casa um pouquinho mais suspensa. Sobre pilotis, por exemplo. E analise direitinho também se onde você quer construir não é nenhuma área de preservação ambiental ou até mesmo de preservação permanente, porque aí realmente tem muitas restrições e até mesmo não poder construir. Aí o seu profissional vai te orientar direitinho. Veja também se na região onde você quer construir não tem alguma limitação de infraestrutura, esgoto, você tem que pensar numa fossa, enfim. Dito tudo isso daí, pessoal, são todas as preocupações que a gente tem que ter, nós ainda temos que impermeabilizar nossa casa. E aí esses cuidados de impermeabilização são iguaizinhos a de uma casa de qualquer lugar, tá? Você tem que impermeabilizar sua fundação, sua fachada, seu muro, laje, um banheiro, pra ele não passar umidade pra um cômodo do lado, se tem ali alguma parede colada com a parede do vizinho, enfim. E todos esses cuidados são iguais, não mudam, tá? Eu sempre recomendo esse vídeo aqui pra vocês, mas eu já fiz um vídeo mostrando tudo o que precisa ser impermeabilizado numa casa e como é feita essa impermeabilização. São 16 itens. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card, aqui na descrição. Se você ainda não viu, assista. Qualquer um de vocês, mesmo que você não more numa cidade litorânea, esse vídeo lá vai salvar você. Vai por mim. Ah, mas dizem que essas casas de praia assim, Ralf, vai dar nada pra dar moço. É verdade, meu jovem. É umidade, é calor, é um negócio complicado mesmo. E o pior, que além de se deixar feio a sua casa, traz problemas de saúde pra você e pra sua família. Então assim, algumas formas de você prevenir é o seguinte. Primeiro, tenha muita, mas muita ventilação natural na sua casa. Janelas grandes, tá, pessoal? De preferência, se você puder, tem uma ventilação cruzada, que é aquela que você tem uma janela num ponto, e esse ar entra por ela e sai por outra janela que tá no outro ponto da sua casa. Pode ser tanto assim na horizontal, como também na vertical, onde você tem alguma ventilação dessa que tá no seu telhado, alguma coisa assim. Deixa também entrar muita luz natural. Luz do sol ajuda a combater a questão do mofo, além da impermeabilização que nós falamos. Evita também sobrecarregar demais a sua parede com muitos móveis. De preferência, se você puder utilizar móveis que sejam um pouquinho mais soltos, aonde você pode ter a ventilação passando por ele, seria o melhor. Móveis de alvenaria até são bastante resistentes nesse caso, tá? Se você gostar, é uma opção. Outra coisa que ajuda a evitar o mofo é sempre você manter a limpeza em dia de tudo aí na sua casa. Deixa as portas dos armários abertas pro ar circular, coloca roupa de cama, cobertores assim, pra pegar um sol com certa frequência, compra capas protetoras aí pro seu sofá, pros seus estofados de modo geral, que eles querendo não se tornam uma barreira contra o mofo. É bom você pensar em alguns tecidos assim que sejam mais resistentes, seja aí pro seu sofá, pra uma cortina, tapete, futons. Você tem aí tecidos que são impermeáveis, como o Aquablock, você tem outros também que são sintéticos mais fáceis de você cuidar, tem a lona, poliéster, tem couro, enfim. Também tem um vídeo sobre tecidos e estofados que eu vou deixar aqui no card aqui na descrição se você quiser ver depois. E se você não mora nessa casa, você só vai lá eventualmente, saiba que todas essas manutenções, essas coisas aqui são frequentes. Então sim, você vai ter que ir lá pra ficar cuidando ou ter alguém que possa fazer isso por você. E sobre o seu piso, eu aconselho que você coloque um modelo que seja mais resistente. Um porcelanato ou piso cerâmico costumam ser boas opções. Eu só aconselho que você evite modelos polidos porque a areia entrando ali, você pisando, andando, até mesmo com o pé sujo quando a gente chega dentro de casa sem querer, pode arranhar o seu piso todo. Então tenta colocar assim um porcelanato acetinado que já vai te atender muito bem. Cuidado também com pisos que tenham certa fragilidade em relação à água porque querendo ou não, às vezes pode entrar alguém com o pé molhado, vindo de uma piscina, alguma coisa do tipo que vai acabar danificando o seu piso. O caso de um piso laminado ou até mesmo o piso vinílico. Que por mais que o piso vinílico não vai se danificar, né, de você andar ali em cima dele assim, mas se ficar com muita água empossada ali, ele pode acabar descolando com o tempo. Fora que a areia também, dependendo do atrito que tiver ali, pode ter algum arranhãozinho. E eu te aconselho que no seu piso porcelanato mesmo, que você tente buscar um que tenha uma tonalidade próxima da areia e até mesmo rejunte também mais próximo da areia porque vai disfarçar um pouco mais. Senão vai ficar aquela areia aparecendo ali e eu sei que vai ficar te incomodando. É verdade, mas eu vou dar piti aqui. Invista também num paisagismo legal, coloca ali, por exemplo, locais que tenham sombra na sua casa. Só cuidado se for alguma árvore ou alguma coisa pra não entupir uma calha ou alguma coisa do tipo. E pensa também se você quer esses equipamentos aí pra colocar no mar externo, tipo um mar gourmet, uma piscina. Pra todos eles tem que ter todos esses cuidados que eu falei no vídeo de hoje. Mas agora eu quero saber de você. Você que tem aí uma construção numa região litorânea, quais foram os maiores perrengues que você já passou? Divide com a gente aqui embaixo nos comentários e você que vai construir uma casa na praia ou numa região dessa, qual era o maior medo que você tinha? Talvez esse vídeo que tenha te ajudado? Eu espero que sim. Coloca aí embaixo nos comentários pra gente também saber e trocar ideia. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo até o final, tá bom gente? Não esquece não, deixa aquele joinha, o like, contribui muito aqui com o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever, eu agradeço de coração, tá gente? Obrigado mesmo. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.